Esportes e beira-mar é basicamente uma combinação perfeita e essa combinação é o surf e neste final de semana a ASBAS a associação de surf de Balneário Arroio do Silva organiza o festival de surf e você chegando aqui no final de semana tanto no sábado quanto no domingo vai se deparar com muitos surfistas de toda a região praticando esporte aqui no mar de Balneário Arroio do Silva e segundo Clayton de Oliveira um dos organizadores do festival de surf a expectativa é de mais de 100 atletas neste final de semana a ASBAS ela já ela já existe né desde 2014 então a gente já vem realizando vários eventos eventos que a gente também faz trabalhos sociais também já fizemos vários trabalhos sociais então a gente procura fazer um campeonato grande que é o nosso campeonato de verão a gente tem uma expectativa de 130 atletas é o que tá dando mais ou menos né todo o verão que a gente vem realizando a gente né ano passado nós tivemos o campeão brasileiro Mirim que veio participar aqui de São Paulo nós tivemos atleta do Paraná tivemos atleta né do do Rio Grande do Sul um do Peru um da Argentina né e toda Santa Catarina a gente vai dar mil e quinhentos reais para o campeão da Open quatro pranchas mais kits né do primeiro ao quarto colocado para todas as categorias oito três categorias são 32 kits as categorias são sub-12 sub-14 sub-18 feminino sou open local e master e a gente né depende né a gente depende a gente que a lotação máxima que é 132 atletas e o festival irá reunir tanto atletas experientes quando atletas jovens e esse é o caso de João Pedro Nigel Marcelino de 15 anos e que irá competir neste final de semana e João tem como inspiração o filho de Clayilton um dos organizadores do evento que tipo eu sempre compareci a praia né com meus pais e que eu via sempre a galera surfando lá fora e eu não surfava tipo muito né eu surfava aqui embaixo aqui e ficava aprendendo tanto que eu aprendi a surfar em pé com aquelas pranchas de surfar deitado ali de isopor é aí tipo tanto que ele falou do filho dele né tipo a minha inspiração mesmo para começar a surfar foi vendo o filho dele surfar daí tipo tanto que minha primeira prancha foi ele que me deu daí eu comecei a surfar sempre vendo os vídeos dele né pegar umas dicas e foi assim que eu me apaixonei pelo surf a expectativa é alta né tô ansioso já porque faz tempo que não tá tendo competições aí por causa da pandemia né e tipo tô ansioso para competir vamos com tudo né E dentre aqueles atletas mais experientes que também vão competir neste final de semana está Rafael França surfista de Balneário Arroio do Silva e para ele o surf vem crescendo cada vez mais no Brasil e esse esporte é uma paixão para o atleta então o surf já tá no meu sangue desde pequeno né eu sempre morei aqui na praia né então né iniciei ali por volta dos sete oito anos anos né surfando na beiradinha e ali com 12 13 eu comecei a competir né e melhorar os equipamentos e o surf vem numa evolução muito grande né então eu consegui participar assim de boa parte desse processo né hoje em dia a gente hoje em dia a gente tá com surf muito à frente né de perante a outros esportes aí né no mundo inteiro né o surf para mim como eu falei né foi o esporte que me levou a minha profissão hoje né que é trabalhar com audiovisual comecei com os meus patrocínios então o surf para mim é a minha vida e cara eu tenho certeza que quem entra né na área do surf e sente a emoção mesmo de pegar uma onda cara é muito difícil querer sair então dali é só para frente né então é isso surfe minha vida vida surfe a vida vive o surf a expectativa é que este final de semana seja propício para pegar ondas em balneária roio do silva e além disso o atleta rafael deixou um convite para todos aqueles que têm vontade de surfar a gente tá com uma previsão de mar não tá tão grande né então vai ser um marque marque eu tenho certeza que não vai ser aquele aquele marque com qualquer prancha tu vai conseguir surfar então tem que ter um equipamento legal para que funcione naquele tipo de onda né por mar estar mais baixo e eu creio que você sabe vai estar incrível a praia vai estar linda lotada né um final de semana lindo aí no arroio é com shows na praça é eventos também acontecendo né vôlei futebol e então é isso vamos vamos esperar o pessoal aí que a gente tem um grande sucesso aí nesse evento surfe no nosso arroio nosso balneário graças a Deus ele é um esporte que ele ele continua ainda firme né a gente tem uma estrutura de base bem legal para que a gente possa receber os turistas as pessoas interessadas e também estiverem a fim de fazer a experiência do surf podem entrar em contato aqui com o pessoal comigo mesmo que eu vou estar direcionando para alguns professores aí né que que possam levar adiante a vontade de alguém que nunca praticou posso ter essa experiência então pode vir pessoal venham curtir nosso evento vai ser nota 10 um evento com bastante adrenalina emoção também e é isso aí fica minha meu convite a todos estamos de portas abertas para receber a todos e o festival asbas de surf acontece neste final de semana no sábado e domingo durante o dia e além dos atletas todo o público está convidado a assistir o surf na beira da praia o o o o o o o o o